Música Bem, fiquei muito feliz com o resultado, fiquei feliz com a terceira colocação. E era só simulado, ele mostrou que não estava pra brincadeira, agora é real e tem um sonho em jogo. Eu sempre tive o sonho de entrar pra polícia. Aí cheguei no momento da minha vida que eu perguntei, vou continuar fazendo o que eu faço? A resposta veio em formato que hoje conhece bem, de videoaula. Bota lá na parede, lá você policial federal, custe o que custar, nem que for 10 anos essa merda. E se o seu sonho for agente de polícia federal e você não passar agora e passar na PRF, faz de birra. Começar a estudar pra polícia, que eu senti que aqui vou ser mais feliz. Música Decidiu e assumiu um compromisso que é desafiador encarar. Eu tenho uma rotina de estudo bem fixa. Eu coloco um horário fixo de 6 horas por dia no cronômetro. Logo na manhã, 2 horas de uma matéria, principalmente as matérias básicas, informática, português, raciocínio lógico. Aí depois, às 10h ao meio-dia, eu coloco um direito. Como agora eu tenho um edital da PF, eu coloquei contabilidade e economia. Aí todo dia, revezando um ou outro, aí eu estudo até umas 4 horas da tarde. Aí fico nas baias até começar a aula. Estudo mais uma horinha ali de uma matéria que eu estou com uma dificuldade. Faço algum simulado, reviso, alguma coisa que está me incomodando durante a semana. Aí vou para a aula. Fico lá até 10h45. Aí eu parei de estudar porque a minha cabeça está cheia. Aí corro, nada, musculação. A rotina de treino é muito importante. Não adianta passar na prova escrita se for cair no teste físico. Aí no outro dia, é a mesma forma. Não estar feliz onde você está trabalhando, se você puder, já se organize e caia de cabeça aqui. Comece a estudar que tem tudo para dar certo. E ele sabe o que diz. Passei na Polícia Civil do Mato Grosso, Polícia Civil de Santa Catarina, nas duas provas. Polícia Civil do Pernambuco, DPEM Estadual. Minha aprovação é muito relacionada com a Alphacom. Eu agradeço os professores, são muito dedicados. Sempre estão disponíveis para tirar dúvidas. Manda o WhatsApp, eles respondem na hora. Caso dê certo lá, vai ser graças ao Alphacom. Já deu certo e é graças à sua dedicação. Com o tempo, as pessoas vão ver você se esforçando tanto que vão acabar dando valor. Calma que tudo vai dar certo no futuro. Então, rotina é a parte mais importante. Música Legenda por Sônia Ruberti